A presença do professor José Geraldo, que como todos sabem, é um grande amigo do César, um grande colega, um grande amigo, um grande jurista brasileiro, até há pouco tempo, o reitor da Universidade de Brasília e conhecido no Brasil por todos aqueles que se interessam nas relações entre direito e cidadania, direito e justiça, porque é realmente o grande inspirador dessa grande obra a nível internacional, embora não seja tão conhecida quanto devia, que é o projeto O Direito Lachado na Rua, com tantas edições já e outras no pré-lo, que eu acabei de saber e fico muito feliz por isso. O professor José Geraldo não é a primeira vez que vem cá, não é a última, vem frequentemente aqui estar connosco. É um investigador associado do projeto Alice, agora, e está cá para fazer, obviamente, este seminário, para combinarmos algumas correlações entre o SES e o Brasil na área do direito e da justiça, aliás, estão aqui alguns outros juristas que eu conheço, que estão aí atrás, dos nossos doutoramentos em direito e justiça, que podem ser integrados nisso. De modo que, dito isto, não é preciso dizer mais palavras, o professor José Geraldo vai fazer a sua intervenção, há uma alegria sempre por ver-te, ter-te aqui connosco, de maneira que agora é a tua vez. Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, sob a acolhida do professor Boaventura, Paulo Mendes, estou vendo agora o professor Mariano Mendes chegar aqui, está bem, o professor Conceição Gomes. E poder participar deste encontro com os doutorandos, os pesquisadores aqui do SES e trocar ideias. Eu propus um tema, que é o legalismo da cultura jurídica na formação dos juristas como obstáculo a superar para o acesso democrático à justiça. A tese da Elida é sobre acesso à justiça, na medida em que a lia. Mas, enquanto lia, recuperando um pouco das minhas preocupações cotidianas, como professor de faculdade de Direito e como agente do sistema engajado na discussão da formação jurídica há muitos anos, em todas as dimensões desse campo, no âmbito do compartilhamento que há neste assunto, eu achei que era algo ainda importante a tratar, porque penso que as duas questões estão muito ligadas. A do acesso à justiça, o acesso democrático à justiça, e da formação jurídica. E nela a questão do legalismo. E propus um subtítulo que é tensões paradigmáticas que desafiam os principais atores engajados no processo de atualização das diretrizes curriculares do ensino jurídico no Brasil. Eu também vou falar desde uma perspectiva que é com a qual eu lido. E utilizei de propósito o elemento tensionamento, tensões paradigmáticas, porque creio que essa situação é muito real. É real tanto contemporaneamente quanto é real historicamente. Por exemplo, há poucos dias, depois que deixei o retorado, aceitei o convite para retornar à Comissão de Educação Jurídica do Conselho Federal do AB, da qual fui membro por 18 anos, e encontro acampado na frente do prédio da Ordem dos Advogados, um magnífico edifício em Brasília, projetado pelo Oscar Milhaia, alguns pretendentes à inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados, inconformados pelo fato de que não conseguem aprovação o chamado exame de ordem. E aí vem toda a crítica de que o exame é distanciado da realidade da formação deles, de que eles não têm culpa, que as escolas não estejam bem preparadas, e eles pagavam caro para ter sua formação, e deixavam o discurso da política para fazer a política de forma concreta num acampamento que causa constrangimento à entidade. É uma tensão real. Essa tensão tem mobilizado outros que se sentem na mesma situação de restrição, sobretudo quando se leva em conta que para a habilitação ou aos quadros da Ordem dos Advogados, condição sine qua non para o exercício da profissão de advogado, somente 30% dos que se candidatam têm aprovação. Ou seja, há um contingente excedente, excluído, que não têm acesso. Então, é uma tensão forte porque ela mobiliza um exército de inconformados que consegue estabelecer relacionamento com a estrutura legislativa e são as centenas, as centenas, os projetos de lei em curso no Parlamento para extinguir os advogados. Sob o fundamento do que é inconstitucional, do que é uma... é um excesso de zelo da corporação e que só não foi bem sucedido até agora enquanto movimento porque a corporação é muito forte, é muito influente e tem uma capacidade de resistência superior à média das corporações. Uma capacidade tão grande que durante a ditadura militar o sistema autoritário subordinou todas as corporações profissionais ao controle do Estado e mesmo na ditadura militar a ordem dos advogados conseguiu se manter fora deste controle sobre o fundamento da sua história, da sua tradição e do fato de que ela presta contas à própria classe e não precisa de nenhum controle externo. Veja, a força é da instituição. Mas é uma tensão real e é uma tensão que põe em causa de um lado aquilo que seria a liberdade de formação e autonomia das universidades para titular e por outro a liberdade do desempenho profissional que estaria sendo cerceado por um mecanismo corporativo que se sobreporia às exigências razoáveis da legislação. Então o Congresso Nacional tem feito inúmeras audiências para debater esse assunto e o próprio já, em nome da ordem, participei de algumas defendendo o mecanismo de habilitação por exames porque há uma atribuição de controle de desempenho por parte da corporação e inclusive do ponto de vista do acesso à justiça uma das condições de admissibilidade das petições é a sua aptidão técnica e científica para efeito de boa defesa dos clientes dos advogados. É uma das razões de inadmissibilidade de uma petição por exemplo a inépcia dela que inclui a sua qualificação técnico-jurídica. Então isso é uma tensão muito forte. Há uma outra tensão que eu creio que está na base da relevância desse tema e de novo eu gostaria de chamar a atenção por exemplo para um elemento empírico de confirmação da sua importância. Retiro de novo da ordem dos advogados esse dado por força de sua configuração técnico-profissional a ordem realiza estatutariamente conferências nacionais que são o modo como ela abre uma agenda de grandes temas para orientar a ação de seu conselho dirigente. é verdade que eu não vejo mecanismos a partir dos quais se enfia das conclusões dessas grandes conferências as diretrizes que o conselho que viria a adotar como política de gestão da instituição mas estatutariamente a função é essa definir os grandes temas em relação às questões político-institucionais em relação às questões técnico-profissionais em relação às questões corporativas porém um fato me chama a atenção é que das centenas de conferências já realizadas desde que a primeira se estabeleceu em 1958 elas são agora trienais já foram bienais eu notei que há uma intermitência em alguns temas por exemplo há temas que lá atrás não podiam figurar porque eles não estavam no imaginário da inteligência ou das profissões a globalização é uma categoria relativamente recente em termos interpretativos e explicativos então só a partir dos anos 1980 que esse assunto entrou no temário das conferências há outros temas que curiosamente sofre intermitência por exemplo eu observei examinando o temário de todas as conferências durante alguns anos eu fui membro da comissão do temário que assuntos como democracia estado de direito sofreram um certo esquecimento durante os primeiros anos após o golpe do militar de 1964 esse tema não aparecia nas preocupações da ordem eu acho que isso se explica que a ordem enquanto instituição ficou mais ou menos de acordo com o golpe só quando o paroxismo do autoritarismo se tornou forte na tortura nos banimentos na supressão do habeas corpus o assunto voltou a incomodar mas o conservadorismo dos advogados contribuiu para dizer que a democracia não era um problema sobretudo quando a democracia esteve em perigo porque se aceitou aquilo que o idealismo alemão dizia que é preferível a ordem a justiça então democracia não apareceu nos temários da conferência por exemplo entre 1964 e 1978 quando se começou a falar em distensão em abertura agora dois temas dois temas aparecem em todas as conferências da primeira ao atual que temas são esses que aparecem em todas em todas o tema do acesso à justiça e o tema do ensino e o direito em todas o acesso à justiça por exemplo aparece num primeiro momento como uma espécie de expectativa de uma comiseração de uma condicidência das elites com os pobres quer dizer é preciso criar instrumentos de assistência jurídica ultimamente com uma conotação de engajamento na linha de que é mais do que uma consideração uma homenagem à fraternidade é uma necessidade da realização dos direitos humanos e a questão do apoio jurídico e não só judiciário às manifestações e às demandas de realização de direitos entra para requalificar o acesso à justiça categoria geral considerada sobre a perspectiva de que é a própria denominação dos direitos humanos sob o olhar dos advogados e o outro tema que aparece em todas em todas da primeira em 1958 às últimas é o tema do ensino jurídico primeiro com uma preocupação do que se estaria a se realizar como uma expansão desordenada em 1958 por exemplo na primeira conferência a questão que se colocava a partir de uma tese apresentada por um grande iluminar da advocacia que era Rui de Azevedo Sodré famoso pelos seus trabalhos sobre ética da atividade do advogado era o tema com o risco do que ele chamava de proliferação dos custos jurídicos no Brasil proliferação dos cursos jurídicos em 1958 hoje hoje no Brasil nós temos mais de 1300 cursos de direito mais de 1300 quando Rui de Azevedo Sodré escreveu essa conferência nós não devíamos ter mais que 20 cursos jurídicos e ele estava assustado com a proliferação dos cursos jurídicos que redundaria em redução na qualidade e claro aquilo que significa nós sabemos hoje aqui os que são assessores jurídicos de movimentos populares que há um receio tremendo quanto a generalizar a atividade de assessoria jurídica popular porque isso significa abrir espaço para uma ameaça de tipo novo que é a ameaça de um protagonismo de movimento bem informado bem qualificado por exemplo todos sabemos o quanto se construiu em termos de objeção de todo tipo inclusive da OAB a criação dos chamados alunados especiais ou turmas especiais para determinadas áreas de militância social notadamente mas do campo e os esforços com apoio do Ministério Público de impedir o quebra do princípio da isonomia etc a formação das chamadas turmas especiais de direito para assentados na reforma agrária eu recentemente fui ao ombro de uma dessas turmas chamada Eugênio Lira que é um advogado assassinado porque era advogado de trabalhadores rurais sem terra no interior do estado da Bahia e fui enquanto reitor para prestigiar o meu colega reitor que tinha bancado construí a turma e também foi a essa cerimônia o seu amigo Gilberto Carvalho que é o ministro incumbido de fazer articulação com os movimentos sociais no gabinete atual e também no tempo do presidente Lula embora o presidente Lula atropelasse seus ministros assessores nesse campo que ele próprio fazia e fomos prestigiar a colação de grau desta turma que ainda hoje tem ameaça porque a ação judicial ainda está pendente de desfecho na medida em que o ministério público impugnou a turma sobre também violação desses fundamentos quer dizer uma parte uma parte da manifestação do ministério público era dizer mas por que direito quer dizer o ministério público aceitava que fosse pedagogia que fosse talvez agronomia lembrava que lá no tempo da ditadura do Estado Novo nós estivemos lá também no Estado Novo se criou uma política de ação afirmativa chamada Lei do Boi que permitia que familiares dependentes de agricultores pudessem ter matrícula assegurada nos cursos de agronomia claro que naquela altura ser filho de agricultor era ser filho de fazendeiro mas direito inaceitável o que direito tem a ver com o campo o que que são as nossas chamadas profissões imperiais direito de medicina e engenharia o ministério público não tolerou mas a questão está passando e está passando numa discussão que envolve trabalhar teórica e politicamente as razões da objeção e as agendas ou as mesas que têm sido estabelecidas neste assunto envolvem a própria Ordem dos Advogados o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público porque a Ordem dos Advogados sob o fundamento de que não está claro para a deontologia da área se qualificar assessorias jurídicas populares por exemplo afeta ou não o princípio patrimonial do campo profissional então ela tem sido uma objetona da chamada advocacia pro bolo porque entende que sob o pressuposto do voluntarismo existiria uma captação de clientela violando a competitividade profissional aviltando e tem sido um instrumento pelo qual como maneira de resgatar a resistência a democratização da abertura do judiciário por movimentos sociais organizados as assessorias jurídicas tenham este caráter também de aviltar o desempenho profissional remunerado da advocacia quando a prefeita erundina de São Paulo fomentou os convênios de apoio às assessorias jurídicas populares para fortalecer a capacidade postulante dos movimentos sociais o tribunal de contas do estado glosou esses convênios e o fez com base em pareceres da ordem dos advogados e agora no âmbito federal em que a arena de enfrentamento tem sido menos o conflito armado o conflito de enfrentamento da ação direta e se deslocado desses campos de subjetivação com face jurídica para operar a resistência exemplo as tentativas frequentes de criminalização pelo processo legislativo por exemplo o conflito do campo tem sido formulado como um elemento inibidor das políticas de desapropriação para efeito de reforma agrária desde o governo Fernando Henrique Cardoso e os tribunais de contas foram chamados para serem os instrumentos de glosa das atividades que implicam fortalecer essas ações inclusive os convênios que o PRONERA que é o Programa Nacional de Educação do Campo desenvolveu para financiar formação de camponeses ligados a programas de assentamento e de reforma agrária no sentido de que a educação em geral e a educação jurídica particularmente sejam instrumentos de elevação da sua capacidade consciente e qualificada de exercitar a defesa dos seus próprios interesses nessa turma de Goiás que foi a primeira de uma turma para assentados eu vi assim deslumbrado um orador da turma que passou no exame de ordem recebeu seu diploma e ele teve toda a sua formação com base no programa esse PRONERA que é o Programa Nacional ele foi alfabetizado como adulto nós chamamos da EJA Educação de Jovens e Adultos é um programa de alfabetização e qualificação para adultos levando em conta que por diversas circunstâncias eles não passaram pela educação formal ele teve com os instrumentos de cursos supletivos que são os conteúdos formais do segundo e primeiro grau dados em módulos concentrados e fazia parte dessa turma especial e portanto toda a sua formação foi com base no PRONERA que traduz uma demanda do MST sobretudo que talvez seja o titular do maior programa de educação no país depois do governo federal só na minha universidade na UNB em certa ocasião eles fizeram congressos de educadores do campo e reuniram 3 mil professores do sistema de educação do campo que obedeciam as diretrizes do que hoje é um programa importantíssimo de autonomia dos próprios movimentos de organizar seus sistemas de educação ou de obterem apoio político do governo sobretudo federal para esse fim eu por exemplo na minha universidade pude implantar uma licenciatura de educação do campo o que é a licenciatura é a recepção de professores de assentamentos que trabalham com a pedagogia da alternância tempo escola tempo comunidade fazendo alojamento não é por acaso que um dos apelidos que eu recebi durante a vez a gestão de reitor foi Zé do MST todos imaginaram que eu ia achar ruim isso eu não sou ligado ao MST não sou do ponto de vista político orgânico mas eles imaginaram que eu ia achar ruim então Reinaldo Azevedo Cláudio Humberto que são editorialistas da reação revista Veja me apelidaram com isso é verdade que quando eu tomei posse o MST botou uma bandeira lá na frente foi uma questão de afinidade não foi de identidade e eles dizendo que eu ia transformar a universidade num grande acampamento com medo das turmas especiais não descobri ainda que eles estão lá o diretor da faculdade do novo campus que eu ajudei a instalar no NB que é o campus da cidade estratégia de Plana Altina é originado do MST ele vem do MST ainda não descobriu isso então o Tribunal de Contas passou a ser o instrumento de glosa desses convênios mas a mobilização tanto dos movimentos sociais quanto dos reitores sobretudo das universidades estaduais que encamparam essas turmas acabou convencendo a presidência do tribunal e o ministro incumbido da relatoria do processo de que não havia ilegalidade eles colocaram uma condicionante a condicionante é que não podia fazer negociação com o movimento social para construir os programas tá bom não vamos fazer negociação com os movimentos sociais para fazer o programa a negociação passou a ser secreta então veja que é uma outra tensão que se desdobra nas tentativas inclusive de tipificar por terrorismo da projetos de lei que recuperam a tese de regimes de segurança nacional de tipificação exacerbada da conduta de crítica política de reação política com a figura do terrorismo no caso do MST está colocado também no debate e nas medidas concretas há projetos de lei em andamento com essa tipificação já inscrita no seu corpo que eu acho que eu acho que não vai a frente mas está lá o perigo está ali um descuido e os descuidos acontecem basta ver que na última legislatura a presidência da comissão de direitos humanos da câmara federal foi assumida por um confesso declarado deputado de linha fundamentalista que não admitiria nunca Deus como militante artivista de direitos humanos então é uma outra tensão mas eu acho que a principal tensão é a tensão epistemológica quer dizer que é a que suscita a proposta de título que coloquei aqui para esta discussão que é a tensão decorrente do paradigma do positivismo inscrito na cultura jurídica da formação no direito no Brasil muito fortemente acho que por toda parte acho que não é diferente aqui muito do que se coloca como estudos de leitura a contrapelo crítica dos direitos e dos direitos humanos no SES é decorrência do fechamento epistemológico da faculdade de direito da Universidade Coimbra com as suas exceções é claro em todo lugar tem exceções mas a alternativa paradigmática se deslocou para um outro espaço universitário que depois consegue diálogo mas precisa fazer esse movimento porque o professor Boaventura que eu saiba é bacharel de direito pela faculdade de direito da Universidade de Coimbra precisa fazer esse movimento na própria UNB nós criamos um núcleo de estudos para a paz e direitos humanos e nele é que foi possível construir o programa do direito achado na rua como uma resposta teórica e política ao fechamento paradigmático da concepção de direito que se desenvolvia no curso jurídico de um modo geral no nosso país essas tensões são dramáticas há exemplos assim gritantes e elas são dramáticas porque elas são convincentes elas são racionalmente convincentes os que são alunos do professor Boaventura sabem que uma das formas de expressar aquilo que chamamos de modernidade é traduzir um movimento de redução tanto no plano epistemológico quanto no plano político de determinadas representações do real e das formas de agir no social muito diferentes do que acontecia por exemplo na dimensão da pré-modernidade eu imagino pelo menos alguma leitura que eu fiz dele de três dessas reduções dramáticas a primeira é uma redução de natureza epistemológica que foi ter convertido o conhecimento que era plural no conhecimento monocultural e transformá-lo enquanto modernidade em conhecimento apenas científico no direito por exemplo até a modernidade se se perguntasse a um jurista o que é do direito ele diria é a arte do justo e do bom por conseguir que a racionalidade do direito era artística era intuitiva se quiserem era de fundamento mais sensível do que propriamente lógico empírico e na antiguidade essa era a racionalidade disponível se a gente pegar por exemplo todos os antecedentes clássicos do pensamento ocidental a gente vai encontrar como referência epistemológica deles a dimensão artístico-retórica por exemplo a filosofia é originada de um fragmento de poema de Parmênides um fragmento de poema de Parmênides que discutia a questão do ser o Platão que a gente pode encenar diretamente sem nenhuma mediação de roteirista de guião o diálogo dele entra direto no palco porque a forma artística é o modo como ele se expressava e o objeto era de uma riqueza porque era o justo o bom hoje se perguntar a qualquer um jurista o que é o direito para dizer é a ciência das normas é a ciência das normas apesar de todas as advertências sobre a dimensão redutora desse processo o professor do aventura faz isso com muita qualidade e com sugestão para perceber todas as mediações mas ele lembra que não há garantia de racionalidade num único modo de conhecer senão na integração de todos eles senão na integração de todos eles e que é necessário estabelecer o diálogo entre arte ciência filosofia teologia teologia com certeza quando o último cientista chegar ao topo da montanha do conhecimento vai encontrar lá um místico esperando por ele com a diferença de que o místico não sabe como chegou lá ele de repente num êxtase chegou mas chegou e é preciso estabelecer esse diálogo e ele lembra que até a própria universidade para sobreviver a uma instituição especial ou ela se constitui como um lugar onde todos esses saberes dialogam ou ela terá uma perda dramática de funcionalidade porque primeiro não detém mais a exclusividade da produção do conhecimento e depois porque não consegue colocar em circulação todas as formas de conhecer até porque algumas delas no protagonismo não tem lugar na universidade não é isso? os saberes não universitários são fortemente hostilizados pelo pelo saber universitário quando o professor Cristóvão Duarte foi reitor da Universidade de Brasília ele quis criar um programa de pesquisadores doutores não acadêmicos na universidade que era exatamente criar um status de pesquisador para alguém que às vezes nem sabia escrever mas que tinha uma memória da interpretação da sua realidade o primeiro deles foi seu Jaime o sucessor de Chico Mendes em Chapuri lá na referência da produção extrativista vegetal que veio para o NB para falar um pouco do que a antropologia dizia não existia mais como objeto quando alguém ia estudar por exemplo a questão do extrativismo mas isso existe na antropologia olha eu aqui assim como se prova o movimento andando ele se tomou a sua existência dizendo eis-me aqui mas essa redução acabou se tornando vamos dizer assim eficiente e um conhecimento científico se tornou hegemônico em relação às outras formas de conhecer no discurso sobre ciências ele lembra isso e até recupera Rousseau com a sua célebre locução de 1750 sobre as ciências e as artes respondendo a pergunta da academia de Dijon sobre qual a função que esses dois fundamentos tinham para as necessidades humanas e um pouco da resposta que ele dá é dizer que sem isso não se concretiza a função do conhecimento que é a felicidade humana mas mostrando a tensão que já se colocava e essa tensão é muito forte entre nós porque o direito quis também se colocar com o estatuto de cientificidade e com tudo o que isso significa o exemplo que tinha dado dramático que aconteceu na escola do Recife lembrando que a universidade brasileira tardia só foi criada no século XX e que portanto a organização do conhecimento sistematizado é muito recente entre nós mas é célebre o concurso de Silvio Romero um grande crítico literário que está sendo recuperado entre nós como um autor de importante mas que não só foi reprovado no seu concurso ao doutoramento em direito mas pior foi processado criminalmente pela banca examinadora e a questão é que nas provas a Elida não está aqui me disse que está se preparando ela não ouça isso há certa questão que a banca colocou ele disse que se recusava a discutir o tema e o presidente da banca diz mas por que? qual o fundamento da sua objeção? essa é uma questão metafísica e o presidente da banca disse e o que tem isso a metafísica? ele disse pois a metafísica está morta e o presidente da banca todo presidente da banca pode se dar ao luxo de ser engraçado disse quem a matou foi o senhor ele disse não energúmeno foi o progresso o que a gente está vendo entrar ali com pompa em circunstância com o progresso é o positivismo não é isso? no Brasil a bandeira tem um distigo de Augusto Conte porra de progresso sai da sociologia de Augusto Conte para a nossa bandeira e aí o presidente da banca abriu o processo criminal de injúria contra Silvio Romero que deixou de ser doutor em direito e foi ser crítico literário quer dizer estava mais ligado àquele tempo não tinha alternativismo jurídico então foi ser crítico literário olha a dimensão dramática ele foi processado pela banca examinadora e quantos são reprovados nos concursos nas tensões que se colocam nos exames de habilitação porque em jogo não está o domínio que hoje é irrelevante o computador nos oferece tudo tanto que nos exames de avaliação hoje do ensino superior do Brasil que são os ENEM os ENAD uma das condições de atualização desses exames é dizer que toda consulta é livre e que se pode ir aos exames levando as anotações que quiser porque o problema não é a memória o problema é a reflexão e que por conseguinte o que está sendo requisitado dos candidatos nas avaliações não é o quanto ele é capaz de armazenar como é que o Montaigne dizia importante não é uma cabeça cheia é uma cabeça bem formada depois o Mohan tomou essa expressão do Montaigne para o título um livrinho dele a cabeça bem feita né e a memória é um elemento importante mas não é o essencial sobretudo quando se acumula em memória hoje tem as nuvens o nefelimbatismo hoje é o melhor porque as nuvens guardam tudo né e curiosamente os professores produzem um efeito perverso porque mesmo sabendo que qualquer um que queira discutir alguma questão precisa buscar o auxílio interpretativo nas fontes trabalha um cotidiano em que restringe o acesso às fontes a primeira coisa quando se vai fazer um exame na 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 faculdade de direito é proibir os livros de liga ser o contrário não é isso quando quando os alunos me perguntavam assim sabendo que no provão podia levar livros que livro devo levar para o exame um livro com o qual você esteja familiarizado não é isso não tem as marcas da sua consulta impermanente porque muitas escolas prepararam o kit provão que davam coleções de livros ao aluno que adianta durante o curso eles foram proibidos de examinar os livros né fecha o livro põe lá de lado não não então os exames hoje entregam todas as questões que você precisa ter sobre o problema e diz agora resolva o problema eu me lembro que no primeiro provão os alunos de direito eu integrei a comissão do provão de todos eles de todos eles nunca entrei na ilusão do boicote porque eu entendia que a avaliação era uma exigência de transformação do sistema então você tinha que discutir a qualificação da avaliação não a sua restrição né e enfrentar o tema com aquilo que era a formulação o provão foi uma redução porque a comunidade ministária pediu um programa de avaliação o governo neoliberal ofereceu o provão ótimo trabalha isso para reivindicar o que depois os governos populares fizeram trouxeram um sistema de avaliação mais sofisticado recuperando o ideal do paiube que era o programa de avaliação institucional das universidades brasileiras mas vencendo ideologicamente o empate e deslocando enquanto política da formatação que o Banco Mundial queria imprimir ao modelo de comercialização da educação para continuar a trabalhar o seu fundamento como um bem social que é o que estava em causa e pelo menos até aqui a gente tem conseguido manter como uma espécie de vitória estratégica esse processo mas nesse primeiro provão eu achei curiosíssimo porque os estudantes de direito até tiveram um bom desempenho no geral mas me chamou atenção a pergunta em que houve maior ocorrência de erro na resposta que era a pergunta que pedia distinção entre Estado liberal e Estado social num ano em que todos os estudantes formaram opinião sobre aquilo porque curiosamente era o grande debate nacional privatizar estatizar e a plataforma das duas candidaturas da presidência da república Lula e Fernando Henrique que discutiam exatamente essas perguntas os alunos tinham opinião bem desenvolvida nos debates que tinham na cantina no café nos corredores mas não conseguiram articular a resposta correta quando ela foi formulada do ponto de vista formal pedindo a distinção não foram capazes me lembrei muito do querido amigo que conheceu ministro Evandro Lins e Silva que no livro dele o Salão dos Passos Perdidos que é uma memória tem uma declaração maravilhosa ele que era considerado o mais importante advogado criminalista brasileiro autor de teses magistrais que se viram a defesa da opressão na política tanto no estado novo de Getúlio Vargas quanto na ditadura recente ele próprio caçado aposentado compulsoriamente pelo ato institucional quando era ministro supremo em que ele diz lá formei-me em direito por decreto porque foi nas circunstâncias do sítio lá no tempo de Getúlio em que a certa altura a presidência declarou que quem estivesse no último ano dos cursos seriam diplomados ainda que sem exames formei-me em direito por decreto e nunca nunca assisti uma aula de direito penal aí eu disse mas ministro onde é que o senhor aprendeu então disse lá na faculdade como nas conversas nos debates políticos nos encontros livres com os professores que falavam pra gente de coisas que eles não falavam na sala de aula porque na sala de aula eles reproduziam estruturas formais e nos encontros livres eles pensavam eles colocavam as questões de modo livre foi lá que eu aprendi foi o primeiro aprendizado que eu tive que a sala de aula é o lugar mais pobre da estrutura de institucionalização do ensino enquanto nós não aprendermos que todo espaço universitário o vão de uma escada o banheiro o solário onde os meninos vão namorar e ali conversam sobre as coisas todos os lugares são lugares pedagógicos são lugares pedagógicos a sala de aula é um lugar de emburrecimento a rigor deveria ser um lugar de problematização quando você reúne aquilo tudo e cria as condições de de é contribuição de reflexão foi o que ele me disse na resposta a outra resposta deliciosa dele foi quando ele assumiu a academia brasileira de letras e eu fui cumprimentá-lo e disse ministro que honra o senhor agora é um imortal ele disse é meu filho mas o que eu queria mesmo era ser imorrível figura notável notável leiam esse livro sobretudo os que no Brasil aqui não se tem só brasileiro mas os que no Brasil tem acesso a essa bibliografia que é o título é o salão dos passos perdidos a referência ao salão dos passos perdidos no caso brasileiro é o tribunal do júri mas na literatura ocidental é a passagem de Anatole Francis no canquebio quando ele representa no julgamento do virtudeiro a figura do bom juiz manhou que lá no século 19 quando o legalismo era o paroxismo do jurídico dizia que a letra é morta e que o juiz é vivo embora muitos parecessem mais mortos do que os difuntos mas é ele podia revivindicar o escrito ele dá sentido alcance a promessa da lei boa leitura fala do perigo de que se faça da lei uma promessa vazia então o Anatole toma essa figura do personagem real que também foi imortalizado no livro de Vitor Lugo Os Miseráveis a gente tem que dizer assim agora Paula no filme que saiu para lembrar Garcia Marques que você falava dele hoje no almoço em que dizia assim que nós aqui temos uma cultura hoje do cinema e não da literatura se você perguntar para um estudante leu a crítica da razão pura de Kant ele vai responder não mas vi o filme Os Miseráveis ou o musical da Broadway trata no personagem Javé a figura do legalismo e na personagem do Jean Valjean a figura da humanização do direito e mostra essa tensão que no caso da referência ao papel do magistrado como quem dá substância às normas o juiz manhou foi transformado de personagem em paradigma de interpretação julga como julgaria o bom juiz manhou escreve magnaldo julga como julgaria o bom juiz manhou passou a ser um fundamento de interpretação teleológica teleológica que abriu o ensejo para algo que foi inserido na concepção da aplicação do direito como possibilidade do contralégio o contralégio não é criação de alternativismo crítico atual é uma das aberturas as aporias do legalismo no século XIX quando aquilo que o esgotamento já naquele momento da pretensão codificadora de ser a realização dos direitos se mostrou imprópria que é a outra redução então redução da ciência que passa a ser a metodinha do conhecimento a outra redução é a da política que transforma o Estado na sua forma qualificada de realização a política é uma dimensão social tudo era política o homem é um animal político diz o Aristóteles não é isso? lembrando que os sujeitos e a construção da subjetividade se faz enquanto experiência da polis na política por isso que para ele o homem não era um animal racional racional é todo mundo até o o o tem aliás alguns animais mais racionais do que alguns animais humanos tem é se a gente levar em conta a a a a sua a sua humanização como a gente faz frequentemente tem que achar que bicho é gente mas o Aristóteles estava lembrando isso para mostrar que por exemplo lá na Grécia se tivesse função na polis era homem propriamente ou mulher mulher não porque na Grécia dele mulher não era nada é do graças a Deus ter nascido grego e não bárbaro é livre e não escravo homem e não mulher isso é que Platão falava todo dia quando acordava é o Aristóteles estava dizendo assim olha eu sei que qualquer animal tem consciência é racional pode ser que tenha uma racionalidade menos reflexiva do que o animal homem mais transitiva do ponto de vista do que o animal é capaz de fazer mas a humanização é uma experiência na história é da polis e por isso que lá nesse livro ele separa o homem que é o animal político do escravo que não é o homem e que ele define lá como uma ferramenta que fala uma ferramenta de fato o homem é o ser que se politiza portanto a humanização é uma experiência da história não é uma determinante biológica Hegel vai retomar isso vai dizer a gente não nasce homem a gente se torna homem e Simone de Beauvoir vai incluir a mulher nisso vai dizer a gente não a semana passada foi o aniversário dela todo mundo lembrou da frase então se nasce mulher torna-se mulher não é isso é experiência da história que é a dimensão da política a política faz parte de toda a mediação e era uma dimensão de todo o real a modernidade não a política tem um lugar específico com todos os riscos é a república né de novo onde tem lá os que são mais políticos do que os outros mas o Estado passou a ser o seu lugar da política e o social deixou de ser um lugar politizado então essa é uma outra redução que a modernidade instituiu e que orientou para que nós percebamos o deslocamento da política para o Estado do poder para o Estado da política para o Estado e daí a terceira redução que nos interessa que é a redução do direito que era um direito livre espontâneo plural a ideia de pluralismo jurídico é daí os que por exemplo já tomaram um código na mão um código civil vão ver uma dupla expressão que a gente negligencia quando toma a estrutura de um código sobretudo o código civil que é o fundamento do direito moderno que é um direito urbano de cidades civitas os alemães vão dizer bürgerlich né por causa da língua deles lá não é assim mas é o burgo mas quando o código civil é editado o que ele coloca no fecho de toda a sua enunciação é a pretensão de racionalidade e de exclusividade que ele realiza no caso do código brasileiro por exemplo essa pretensão está dita na seguinte frase este código entra em vigor no dia primeiro de janeiro de 1917 revogadas as ordenações manuelinas as ordenações filipinas revogados os alvarás e os costumes e aí a gente vai ver lá por exemplo o caso da experiência brasileira né 30 anos depois se edita uma lei chamada de introdução àquele código uma lei que quando o código foi revogado continuou vigorando para ser introdução ao novo o código de 2002 e que agora foi alterada para deixar de ser lei de introdução ao código civil para ser lei de introdução ao direito positivo brasileiro quer dizer uma lei de fundamentos que diz o seguinte olha aqueles costumes que a gente expulsou lá atrás a gente não podia expulsar então eles voltam e aí tem a regra na aplicação do direito o juiz levará em conta a sua finalidade social e estará atento aos costumes às analogias aos princípios aquela história de regras e princípios está ali para dizer assim olha as regras são as estruturas formais normativas mas os princípios são normas também e por conseguinte aqueles princípios aquelas aquelas normatividades tradicionais que nós não poderíamos ignorar e ignoramos era apenas uma pretensão de racionalidade elas não foram revogadas elas existem e elas têm que vigorar isso está no contexto de toda estrutura de aplicação de direito positivo que no caso da modernidade ele ele ganha uma expressão formalizada específica que é a legalização positiva porque os costumes também são positivos Savigny sabia disso com a sua consideração do modo articulado de positividade das tradições então ele defendia claro levando em conta a tensão de seu tempo que era ver um modo de articulação do social que era o feudal aristocrático quando ele era um barão em nome de uma racionalidade de uma revolução que vinha pela burguesia que trazia como metáfora da sua visão do social a codificação então o debate dele com Tibur por exemplo estava associado a uma dupla percepção de perigo de um lado um sistema de ordem ser superado por outro a ordem antiga tradicional que ele chamava de espírito do povo que era o povo dele o povo feudal o povo aristocrático e o fato de que no bojo da revolução burguesa tinha um elemento de centralização de poder que era o embrião da consolidação do modelo de estado que na Europa não seguiu o exemplo português que talvez seja o sistema político mais antigo só perder um pouquinho ali com a Espanha uma briguinha que tem mas mantém até hoje as mesmas lindes do tempo da formação de Dom Afonso mas por exemplo a formação do chamado estado nacional europeu se aperfeiçoa no século XIX com a unificação da Alemanha e a unificação da Itália que leva de um lado a centralidade de poder agora como poder político contido no estado e não mais nos feudos por exemplo Lutero hoje não teria a mesma vantagem que teve no tempo dele quando o Vaticano queria pegá-lo e os principados disseram não tem outra jurisdição aqui e ele ia de principado em principado e que com ela trouxe a forma de coesão do sistema político unificado que foi o direito do estado o direito legal Boillet dizia na França eu não ensino direito civil eu ensino o código Napoleão o direito reduzido à lei o poder reduzido ao estado o conhecimento reduzido à ciência e o paradigma da positividade consolidando racionalmente este modo de articular como ele diz lá na razão indolente a ciência a política e o direito a ciência política e o direito então é disso que nós estamos falando não é uma aberração não é uma não é uma uma é é é é uma racionalidade que permitiu tudo que é progresso que a gente tem e capacidade de intervenção explicativa do real organização do real não é é mas que levou a uma metafísica de outro tipo não é porque já não é a metafísica das ideias inatas mas é uma coisificação do é do processo descritivo do real o o o próprio Engels parceiro de Marx com a sua perspectiva de estudo de dialética dizia assim que quando você tem uma descrição verdadeira isso em si já é uma explicação a descrição verdadeira do objeto é simultaneamente a sua explicação isso é Engels essa coisa dos fenômenos a possibilidade de revelar descritivamente a realidade dos fenômenos você caracterize um fenômeno que seja reconhecível como o objeto a revelar a descrever e isso dá um tremendo conforto uma tremenda segurança uma grande garantia epistemológica de velocimilhança de capacidade reveladora demonstrativa o objetivo do cientista é descrever adequadamente as coisas como dizia o fundador da sociologia Durkheim os fatos sociais são coisas descrevo as coisas a solidariedade olha o direito o direito é a dimensão visível da solidariedade mas que direito o direito que tomou a feição de exteriorização porque o resto é problemático foi o direito positivo enquanto forma legal de representação eu acho que isso é algo que pesa de uma forma cogente sobre a nossa capacidade de compreensão de conhecimento levando em conta que toda a educação que a gente tem é nesse sentido quem é aqui pequenininho a professora disse no exercício de ciências naturais leva o feijãozinho para casa põe no chumacinho de algodão é isso e observe o que acontece observe o que acontece e o trabalho do estudante é chegar em casa e ficar olhando e abrir um feijãozinho a descrição verdadeira está lá o que é o afazer do cientista agora como diz o Boaventura o real é tudo que existe o nosso trabalho intelectual dá visibilidade é o que é real mas que aparentemente não existe ele não é visível mas ele ele está ali e a gente não vê por diferentes razões não vê porque o outro também não é visto vocês sabem que os primeiros contatos entre os americanos e que os espanhóis chamaram de índios eles pensavam que estavam chegando nas índias e os conquistadores há um problema isso Otávio Paz registra eles não conseguiam ver as caravelas o processo de percepção da existência das caravelas como algo que estava na linha de cognição dos índios foi por formas indiretas eles não viam não tinha categorias de inteligibilidade para se dar conta da visibilidade daquele parco imenso que era imenso eu entrei no museu das caravelas aqui em 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 uma delas se chamava linha por que ela se chamava linha porque era pequenininha é eu não viajava aquilo de jeito nenhum depois quando eu fui do museu do espaço em Washington e vi as cápsulas as americanas eram sofisticadas e as russas você que morou na União Soviética aquilo eu achei de gambiarra não sei como aquilo voava né eles não conseguiram ver não enxergavam quer dizer os olhos vinham mas a cognição não se estabelecia porque não havia categorias de correspondência eles começaram a perceber que em volta daquilo que eles não viam a água que eles viam se movia então o que está fazendo a água se mover e aos poucos foram mas também os colonizadores não os viram os registros dos primeiros contatos é de que a descrição do que foi encontrado era de um ser estranho eles estão colocados nos chamados bestiários porque eles eram tão diferentes de tudo que era considerado por exemplo como igual a mim de que não foi percebido como um semelhante então o registro foi feito mas no bestiário e é por isso que a questão da humanidade do índio é um tormento que vai se colocar dramaticamente a tal ponto que o rei Carlos V da Espanha suspendeu o empreendimento da conquista enquanto não se decidisse se estes que foram aqui eram gente ou não se tinham alma e vocês conhecem o famoso debate que se estabeleceu em Varadoli o protagonismo discursivo de Sepúlveda de Las Casas Las Casas que era bispo de Chiapas não por acaso o movimento indígena agora é lá em Chiapas que divergiram sobre a condição de reconhecimento de humanidade nos índios até que o Papa arbitrou e com base na argumentação estabelecida fixou esse entendimento de que os índios são gente como nós tem alma gente como nós e estamos falando isso do século 17 17 século 17 é claro que essa questão não está generalizada basta ver o genocídio indígena há poucos dias eu li o depoimento de um pistoleiro recolhido pelo jornal Porantim do Conselho Indigenista Missionário Brasileiro em que o pistoleiro fala das suas memórias de arma alugada ao latifúndio e especializado em limpeza de território para a expansão agrícola então ele está falando lá do que ele ele o que ele fez a certa altura ele está se referindo a um incidente e diz assim atirei nele no índio quando cheguei perto vi que chorava parecia gente é o que que o menino que tocou fogo no índio disse lá em Brasília o que é o menino pata-choc pata-choc são aqueles índios que aparecem no quadro da descoberta ali assistindo a primeira missa celebrada no Brasil essa construção do humano do reconhecimento do outro é um problema e é um problema tanto para a antropologia quanto para a política quanto para o direito vejam que o Brasil se republicanizou se construiu como um estado de direito a sua primeira constituição fala tudo que as antecedentes falavam inclusive sobre a questão dos direitos do homem não tem linguagem inclusiva ainda mas ignora solenemente aqueles que politicamente não se realizaram na sua subjetividade plena ou humana ou de cidadania é ainda um sistema censitário por isso que os historiadores dizem que a primeira constituição brasileira tem como apelido ser a constituição da mandioca você que é historiadora atual se chama cidadã a primeira os historiadores chamaram de constituição da mandioca porque ela é censitária e a cidadania era a tradução da detenção de renda como a colônia portuguesa era de exploração a renda não podia ser do trabalho porque o trabalho era escravo a renda dos chamados homens de bem era a renda dos proprietários medida pela riqueza nacional que é a riqueza da mandioca era tudo que a gente tinha a gente não tinha nem universidade nem indústria a riqueza era da mandioca e é assim que se media censitariamente a capacidade de cidadania para ser senador para ser deputado tem que ter uma determinada renda para ser eleitor então precisava ser homem proprietário católico branco igual uma amiga de vocês esses aqui participaram viu Paulo você estava lá da 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 UPNS e esses dias encontrei a menina e falei você lembra que eu falei professor Boaventura o que você disse mas não era no sentido assim de delação era no sentido de problematização porque o debate Conceição ia larga e a questão era da capacidade autônoma dos movimentos sociais que pode tudo então a certa altura e lembrem e lembrem que o professor Boaventura que não está aqui é um homem muito importante mas é branco é europeu e é homem mas eu queria dizer o seguinte tudo isso se é orienta para a construção de um paradigma que no caso da formação jurídica reproduziu essas clivagens quer dizer nós estudamos direito em faculdades de lei e não de direito nós construímos subjetividades que são inscritas nas pré-configurações dos arquétipos normativos por exemplo o que ela acabou de dizer sobre ser homem ou ser mulher observe a constituição novamente quando a constituição brasileira entrou em vigor o regime de determinação dos papéis sexuais eram figurados sob a perspectiva de que a unidade de reprodução legítima era o casamento e a constituição disse não é a união estável de afetos a união estável de afetos entre homem e mulher entre homem e mulher e nem bem ela já entrou em vigor as questões começaram a se colocar sim mas o que é homem e o que é mulher como é que se define guarda definição de papéis sociais sexo gênero seja como for os arquétipos jurídicos eles estavam num nível descritivo em que as palavras da lei carregavam as pré-compreensões dos arranjos ideológicos dos nossos sistemas de representação que estão nos discursos e nas palavras que a gente usa por isso que o Roland Barthes advertia sobre o caráter fascista da língua ao lembrar que esse caráter não se dá porque a língua seja um instrumento de censura mas é uma pré-condição que nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo de tal sorte que o vernáculo já incorpora essas pré-compreensões que hoje está sendo levada para o debate amplo da semiologia mas também sobre a discussão das expressões do direito como essa por exemplo da constituição se referir ao papel de homem e o papel de mulher que não significa o sexo de um ou de outro mas é o que eles representam na relação e aqui em Portugal por exemplo eu sei que está havendo problemas não tanto mais em relação à possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo mas da adoção da adoção com relação exatamente às dificuldades de discernir esses papéis e a gente sabe dos problemas que a língua coloca por exemplo quando a gente diz assim homem de bem o que é homem de bem que é a linguagem da constituição o bom pai de família o detentor da titularidade da origem é o proprietário na extensão é o que tem dignidade mas na cultura ainda é o sistema de patrimônio ou a definição por exemplo que implicou um grande debate na disputa da descriminalização que era levar o movimento feminista por exemplo foi forte nisso que o tipo penal do rapto como sequestro de mulher honesta para fins libidinosos pressupõe discutir esse requisito quando do ponto de vista masculino no vernáculo a honestidade é um atributo da gestão da economia e no caso feminino é um atributo da gestão da virtude o nosso pai a gente pode dizer que é um homem honesto porque cuida bem do patrimônio mas quando a gente se referir a honestidade da nossa mãe não é porque ela cuida bem do patrimônio é porque ela é virtuosa a mesma coisa quando no vernáculo se fala do caráter público da identidade dos sujeitos o homem se for dito público significa que ele é um estadista um político se a gente disser que a mulher é pública a gente está dizendo outra coisa o vernáculo diz isso um bom dicionário registra isso o homem público é o estadista a mulher pública é a prostituta ainda que hoje a gente tenha governadoras presidentas ministras mulheres notáveis a Merkel foi eleita pela quarta vez então é uma ditadura igual a do Chaves porque disseram lá que era uma ditadura porque ele foi eleito três vezes e é uma ditadura essa não, mas ele é Europa não, é outra coisa não é igual a do Chaves porque no Chaves era democracia e é de fazer o mesmo eu vi o debate entre um parlamentar inglês e um estudante de Oxford sobre a questão do Chaves é que o deputado ficou muito irritado com o estudante e desqualificou todo o preconceito dele bem, mas eu queria dizer assim que tudo isso foi carregado para a condição da educação jurídica quer dizer o positivismo levado ao exegetismo e a redução do conhecimento ao sistema legislado que gerou as tensões que aí se tomaram um curso epistemológico muito grande para resumir isso eu queria usar uma expressão do professor Roberto Lira Filho que foi meu professor e meu orientador e que hoje falamos um pouco mais disso numa entrevista que a Flávia Carlemi fez para o programa a Alice ela fez bastante questões nesse ponto uma entrevista muito inteligente eu digo não precisa das respostas as perguntas valem publicar só as perguntas o programa terá cumprido a sua finalidade acho que as pessoas não vão estar ligadas nas respostas mas nas perguntas flávia sim as perguntas são essas se eu não responder bem quem fizer uma boa resposta as perguntas que você fez terá cumprido o objetivo crítico do programa mas lá a gente discutiu mais a fundo isso eu só queria recuperar da discussão do professor Roberto Lira Filho que chamou ao debate crítico sobre o dogmatismo em direito sugerindo que o direito fizesse algo mais que a religião já tinha feito que a religião pelo menos problematizou os dogmas tem mais de uma teologia tem uma teologia da libertação o direito não não havia espaço para uma epistemologia jurídica da libertação mas a crítica se estabeleceu um pouco pelo esgotamento da capacidade interpretativa do paradigma do positivismo que só sobreviveu pelo conforto que ele gera a gente se dá bem com ele a gente se dá bem o jurista se dá bem usando o cientista se dá bem na elaboração de relatórios as teses são descritivas de fenômenos que já estão pré-constituídos naquele enquadramento então a gente se dá bem mas a gente não ultrapassa os obstáculos decorrentes das exigências do conhecimento ou da mudança do mundo a gente diz palavras bonitas mas a gente não ajuda a mudar o mundo então ele lembrava que na questão do ensino do direito a gente esbarrava nesse fenômeno do ensino errado do direito ele escreveu até um opúsculo chamado o direito que se ensina errado e a síntese desse opúsculo é definir os dois erros que estão na frase o primeiro erro é um erro de conhecimento não se ensina bem se se apreende mal o objeto de conhecimento quem só vê direito por exemplo no legal vai encontrar o jurídico ali mas vai encontrar um recorte do jurídico e eventualmente vai encontrar inclusive algo que não é jurídico mas que vestiu a roupa do jurídico Paulo morou no Marrocos então tem os sufres e os mulás e tem um mulá famoso na Jordine que tem umas histórias deliciosas e uma história ótima dele é que alguém o encontrou azar famado procurando alguma coisa que ele havia perdido e a pessoa quis ajudá-lo e disse o que perdeu a chave da minha casa vou lhe ajudar e procuraram procuraram e nada tem certeza que perdeu aqui não, não eu perdi aqui eu perdi lá de hoje mas o que você está procurando aqui aqui tem duas aqui tem duas então eventualmente tem um elemento de tradução do real ali mas não necessariamente e então este conhecimento é condicionado a ocorrência desta coincidência então por exemplo se se admite a hipótese de um pluralismo jurídico como juridicidade que não é apenas legal mas é social é de outro tipo seja na dimensão mais tradicional de caráter antropológico como aquela que por exemplo a Ventura identificou ao trabalhar o Passárgara seja no que ele depois sofisticou ao falar das interlegalidades há um deslocamento contínuo de juridicidade que o jurista precisa dar conta então se só vejo o direito na juridicidade estatal eu não vou percebê-lo quando ele emerge de outras dimensões que já produzem no nosso cotidiano formas de sociabilidade ordenada e que é a verdadeira realidade do direito porque o direito é espontâneo ele é inscrito num cotidiano que é muito comum muito socialmente estabelecido e ele é configurado nessas comutações que se estabelecem nas sociabilidades livres é tanto assim que a ponta do sistema jurídico que é o direito comercial é onde a mercadoria constitui o seu ciclo mais relevante do ponto de vista econômico e do ponto de vista do modo de produção o modo de articular o direito é tradicional não é legal o principal fundamento do direito comercial é a tradição não é a legislação claro porque o comércio gera cotidianamente e ali se estabelece algo que os constitucionalistas reconheceram aqui em Coimbra por exemplo um constitucionalista importantíssimo para nós é a maior referência ainda apesar das suas inflexões cantilho lembrou que no caso a principal regra de constituição da norma constitucional é o acordo de cavalheiros o acordo e lá no Brasil tem um sistema de administração econômica CAD que é o conselho de direito econômico que examina as corporações as incorporações as regras de concorrência o principal fundamento da definição dos parâmetros ordenadores é o acordo de cavalheiros eu não sei quantos são cavalheiros mas é o nome que os antigos do tempo de Tom chamavam isso de barões ladrões é isso? é o acordo de cavalheiros mas é a espontaneidade é o modo de articular um jurídico que preside o que no social é gerado como ele se diria direito vivo direito real direito vivo o legal é residual é pequeno e é local porque só incorpora se afasta um pouquinho ele diz que vai essa manhã para a vila dele o direito não é outro o direito não é outro não é esse às vezes nem chega hoje não porque tem internet tem o facebook mas é houve um tempo em que a 10 quilômetros de qualquer centro urbano o direito já era já era outro e não necessariamente coincidente com a codificação então se não se percebe o pluralismo não vai enquadrar na definição do jurídico dimensões do que se possa construir como um objeto relevante por isso que ele dizia a inadequada apreensão do objeto vai em consequência determinar os defeitos da pedagogia não se ensina bem o que se apreende mal no máximo vai permitir que se descreva aquele ângulo que está contido no recorte que aí está colocado e até os mais lúcidos dentro desse sistema se dão conta disso por exemplo a ordem dos advogados estabelece que é transgressão a ordem dos advogados brasileira mas que é uma regra comum que é transgressão disciplinar litigar contra literal disposição de lei o advogado que advogar contra literal disposição de lei incide em transgressão disciplinar pode ter carteira suspensa uma punição porém a ordem isenta de punição se ele o fizer em boa fé o advogado se permite a boa fé não admite que os outros tenham boa fé do ponto de vista do conhecimento o sistema diz assim ninguém pode eximir-se de cumprir a norma alegando que a desconhece advogados não ele é em boa fé litiguei mas em todo caso ali no regime do estatuto é definido o que é a boa fé aí o que é chamado de boa fé é o fundar-se num precedente quer dizer eu não cometo transgressão disciplinar se litigar contra a lei alegando que me apoio num precedente qual é a natureza do precedente para que eu possa dizer isso é que ele tem que ser contra a legenda que é o que acontece na jurisprudência toma e mesmo num sistema de positivação legal hoje cada vez mais os advogados ao invés de iniciar de suas petições discutindo a aplicação direta do dispositivo legal ele começa a dizer no tribunal ele se deu assim 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 nem vai na lei vai na jurisprudência então alegar a existência de um precedente e o outro elemento da boa fé é fundar-se na injustiça da lei pronto descreparou o sistema que aí entra tudo aquilo que deveria ser o segundo pressuposto como é que se dá o acesso democrático isso aí eu vou discutir amanhã com a Hesda entre o direito achado na rua entra tudo que é construção social de uma representação do viver do bem viver por exemplo o bem viver é o fundamento de que a lei que enquadra o indígena de contexto antropológico sociológico diverso daquele que forma a sua cosmologia é uma injustiça então reivindicar o bem viver é dizer assim que para mim esses dias tivemos lá na UNB a defesa de uma tese em que o tema central é o infanticídio indígena infanticídio como é que vai discutir isso aplicar o código penal como é que vai discutir isso e é dramático porque o autor da tese é é o coordenador do conselho indigenista missionário quer dizer na base deontológica da sua leitura do social estava um fundamento teológico ele entra no debate sobre a questão do infanticídio levando em conta as salvaguardas antropológicas do modo de vida daquela comunidade a injustiça da lei é uma discussão aberta porque para aí vão ser carregadas todas as dimensões das representações de mundo que a gente tem e que também se colocam no campo do direito bom eu acho que já passei muito do tempo que a gente fez proposto acabei ficando nos prolegômenos não entrei nas minhas anotações aqui mas com gente tão inteligente e tão preparada eu acho que a questão vai estar nas objeções que eles façam nas questões que eu suscito então vou parar por aqui e esperar que haja tempo ainda para o debate que eu suscitei que eu suscitei Obrigado.